Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de dar um recado importante para você que nos acompanha. O Vale Sul Shopping já está celebrando o mês das crianças com um labirinto muito louco com a turma da Mônica. Um desafio muito divertido para toda a família brincar e encontrar a saída juntos. Labirinto Muito Louco é um evento gratuito para todas as idades e ficará na praça de eventos até 13 de outubro, viu? É bacana chegar com as crianças, aproveitar para se divertir. A vida é muito curta e o Vale Sul te dá essa oportunidade para você curtir a vida ao lado dos seus filhos. E no dia 9 de outubro, quarta-feira, a turma da Mônica estará pessoalmente no Vale Sul Shopping. Então leve seus filhos, leve a criançada toda para encontrar e tirar fotos com Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Preste bem atenção, hein? Das 15 às 18 horas, Vale Sul Shopping, 25 Primaveras. Na manhã de sábado, a Polícia Militar foi acionada. Uma emergência. O telefone 190 tocou. Acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Uma ocorrência complexa. A vítima estava dentro de um carro e usava roupas compatíveis com o fardamento da PM. A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, Perícia, estiveram no local. Isolaram toda a área e, a partir daquele momento, iniciou-se uma investigação. E foi constatado, senhoras e senhores, que se tratava de um policial militar, só que ele estava de folga. Adriano Alves de Oliveira. Ele estava pronto para assumir o serviço pouco antes de sua morte. Pelo menos 27 disparos foram efetuados, atingindo o carro e também a vítima. Foram recolhidas cápsulas de calibre .380, utilizada no homicídio. No carro, teria sido, ou seja, o carro teria descido a Rua Áustria, provavelmente já baleado, teria perdido o controle ali no bairro Vila Letônia. Desgovernou e acabou batendo no muro de um estabelecimento. Imagens que você pode acompanhar aí. O policial baleado estaria no banco de trás e teria sido arremessado para a frente por conta do impacto. Esse seria o policial Adriano. Ou na tentativa de se proteger dos disparos, enfim. O veículo parecia ter sido revirado, segundo a perícia. Havia papéis espalhados e não foi encontrado nenhum documento. Havia também um coldre de pistola no cinto da vítima, mas sem a arma. Um outro coldre também encontrado no assoalho do carro, mas infelizmente as armas não foram localizadas. Havia cápsulas também de calibre .40 dentro do carro, o que pode-se entender que houve uma troca de tiros. Mas isso é a polícia que vai investigar e nos dar o veredito. Ainda dentro do veículo, a perícia encontrou uma sacola em um local bastante fácil, ou de fácil acesso, contendo 70 pedras de crack, 17 unidades de maconha e 17 pinos de cocaína. Bom, as investigações trabalham para descobrir se as drogas foram plantadas na cena do crime ou não. É por isso que é uma ocorrência bastante complexa. As armas também não foram encontradas. Mesmo na casa do policial, que provavelmente ele teria saído e deixado a arma de trabalho dele em casa, não, também não foi localizado. A polícia já sabe, já tem, né, ideia de quem tirou a vida do policial Adriano. E chegar até esses indivíduos é uma questão de tempo. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. E nós vamos divulgar aqui. Em São José dos Campos, seis aves foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental no bairro dos Freitas, região norte de São José dos Campos. Imagens que você acompanha aqui. São aves bonitas, não é, Prodígio? Isso, Tony. Não só bonitas, como ameaçadas de extinção. Quem tem mais detalhes pra gente é o Cabo Busse, da Polícia Militar Ambiental, que participou dessa operação. Tony? Boa tarde, Tony. Boa tarde. Hoje em São José dos Campos, minha equipe formada pelo Cabo Busse e Cabo Alexandre, recebemos uma denúncia que em uma fazenda na zona norte da cidade, haviam vários animais em cativeiro. Deslocamos até o local onde obtemos êxito em apreender três araras canindés, um papagaio do peito roxo, ambos em extinção, e dois periquitos, mais três jabutis, todos em cativeiro ilegal. Todos os animais foram encaminhados para um centro de reabilitação. Já o homem que mantinha os animais em cativeiro foi autuado em mais de 50 mil reais e vai responder em liberdade por crime ambiental. Muito bem, é o Cabo Busse, né? Muito obrigado aí pela informação e parabéns pelo trabalho. Foi um trabalho realizado de tirar esses animais que são mantidos em cativeiro. Esses animais vão pra onde, hein, Prodígio? Eles vão pra um centro de triagem agora, Tony, vão passar por tratamento veterinário e depois serão soltos novamente na natureza. Muito bem, tá na hora a gente dar um recado aqui, parabéns mais uma vez ao pessoal do Ambiental, dar um recado pra você que quer ter a solução pra sair das filas do SUS. Quem precisa passar por excelentes médicos e o melhor de tudo isso, pagar um preço justo que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos pra inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas pra atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perde tempo não. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite pra você cuidar da saúde, viu? Uma empresa séria, a gente confia. Por isso anunciamos aqui no programa. Não saia daí. Estamos no segundo bloco já, né? O primeiro bloco é esse e o segundo. A gente volta já depois do intervalo.